Em Rondonópolis, três homens foram presos por tráfico de drogas. Foram presos João Paulo Araújo Lima, de 23 anos, Jefferson Max dos Santos, de 30 anos, e César Renato dos Santos, de 35 anos. Eles foram presos nos fundos de uma residência onde havia uma edícula em construção. Em abordagem, foram apreendidas 40 pequenas pedras de pasta base de cocaína e três porções aparentando ácido bórico, além de R$ 168,50.